E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Andressa, do canal Red Play Games. No vídeo de hoje a gente vai analisar a gameplay de Unrecorded, um jogo que tá sendo muito polêmico, hein? Já gerou muita repercussão, muitas opiniões. Hoje aqui a gente vai analisar um pouquinho da gameplay. O jogo tá tão real, gente, que chega até a assustar. Nem parece que é verdade, mas é. E eu vou mostrar pra vocês. Olha o visual. Ações na parede. É arte. Agora eu vou só dar uma passada, depois a gente vai analisando algumas partes que a gente achar interessante. Mas olha o realismo, né? Tá muito bonito. Eita. A fumacinha saindo da arma. 5 barra 15. Eu não percebi mira, mas acho que como ainda é um trailer, né? Ainda, claro, o game tá em desenvolvimento. Censurou ali o rosto do personagem, não sei porquê. Algum mistério. Que o desenvolvedor, né? Não quer revelar agora. Essa textura é muito vista em jogos, aquela caixa. Aquela caixa ali a gente vê direto. Vários jogos. Realmente, ele é tão realista que ele até assusta, né? O realismo dele. Realmente, né, pessoal? Será que ele fez isso, né? Que ele censurou o rosto dos personagens. Não entendi essa. Tá bem legal. Gente, é o mesmo tempo. Deixa eu ver. Quem é você? Tudo vai ficar bem. Onde está o Oscar? Cadê o Oscar? Acabou. Agora a gente vai analisar alguns pontos interessantes. Quem quiser reservar o jogo já tá disponível na Steam, né? Na lista de desejos. É muito realista, hein, gente? Até assusta mesmo. O pessoal tá falando que não é jogo, né? Tá tão realista que tá, né? E realmente, a gente até fica em dúvida às vezes. Mas é um jogo, sim. Ele usou, né? O desenvolvedor falou que ele usou o mocap, né? Pra desenvolver, né? O jogo. Quanto a isso, né, gente? Sem problemas, né? Claro. O cara correu. Caraca, o cara também seria muito... Se fosse uma filmagem, o cara também teria que ser muito ágil, né? Pra pular essas caixas aí, né? Com tanta facilidade. Lembra um pouco até o Black, um jogo que eu joguei recentemente no canal, assim? Que jeitinho. Vai ter sido inspirado também, lógico. E muitos outros. Não sei por que que ele censurou o rosto, mas, enfim. Alguma coisa. Ó, aqui, ó. Como ele abre a porta. Ele abre a porta muito rápido, né? Parece que é realmente um personagem aqui. Não uma pessoa filmando. Legal, tá bem sombrio aqui o game. Ó, isso aqui que eu tô falando. Essas texturas aqui, elas são muito utilizadas em jogos. E tá se repetindo. Já não é a primeira vez que eu vejo. Caramba. E pensar que é um desenvolvedor pequeno, hein? É um jogo indie. E olha como ele conseguiu deixar tão real. Tem jogo de muita desenvolvedora que não consegue esse capricho. Agora deixa eu ler aqui o que ele fala aqui pro cara. Quem é você? Tudo vai ficar bem. Você irá pagar. Onde está o Oscar? Aí deu pra ver aqui que você tem as opções, né? Que você pergunta e tudo mais. Dá pra ver, ó, claramente ali o braço do personagem. É um personagem mesmo. Não é uma pessoa ali. Dá pra perceber até como o personagem cai. Tem pessoas que estão falando que é fake, que é vídeo. Mas não, gente. É um jogo mesmo, tá? Já tá até comprovado. Eu vou até ler aqui no Twitter, tá? Tem também o vídeo do desenvolvedor que ele colocou aqui no Twitter mostrando a tela dele desenvolvendo o jogo. Porque tá muito legal, tá incrível. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E esse vídeo aqui tá no Twitter. Alexandre Spindler, que é o desenvolvedor do jogo. Tá ele mostrando aqui. Essa é a captura de tela do programa, né? Que ele utiliza pra fazer o jogo. Bom, dessa parte, eu não entendo muito bem. Mas aqui tá o programa, tá mostrando. E ele aqui tá provando, né? Olha só que legal. Porque surgiram muitos comentários. Muito burburinho a respeito desse jogo. Falando que ele era um picareta. Que era um filme. E agora ele tá aqui provando, né? O cenário é o mesmo. Não tem inimigos. Olha só. Mostra aqui ele atravessando paredes, móveis. Ele movimentando aqui. Realmente é um jogo, né? Mas é muito real. Ele até assusta, né? De tão real. Esse aqui é o Twitter do Alexandre Spindler, desenvolvedor do jogo. Vou traduzir aqui pra vocês. Foram uns dias insanos. Louco pra ver quanta controvérsia e suposições foram feitas. Apesar do jogo ainda estar em desenvolvimento inicial. Mas entendo a necessidade de vigilância. Dada a história da indústria. A próxima semana vai ser movimentada. Mas estamos preparados para isso. E esse é o Twitter do vídeo, tá? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Do desenvolvedor. Da tela do desenvolvedor. Para aqueles que pensaram que o Unrecord era falso. Ou um vídeo. Desculpe. Bom, pessoal. Eu gostei demais do que eu vi. Tá muito bonito. Tá muito real. Chega até a assustar. Com certeza, né? O vídeo de gameplay mais real. Eu nunca vi algo tão, tão incrível. O jogo tá sendo feito na Unreal Engine 5. Tá explorando, né? Tudo que pode ser feito. Lógico, né? A gente notou ali algumas coisas que podem ser melhoradas. Esse jogo ainda não tem previsão de lançamento, tá? Não se sabe se vai ser esse ano, ano que vem. Não tem nenhuma informação. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Deixa também aí um comentário do que você achou desse jogo, né? Unrecorded. Tá bem interessante. E se inscreve no canal. Muito obrigada. E até a próxima. Valeu!